Os noivos capricharam nas fotos do álbum e distribuíram os convites em março do ano passado. Logo veio a pandemia. Eles já remarcaram o casamento quatro vezes. Em novembro, decidiram se casar no civil e deixaram a festa para o próximo dia 27 de fevereiro, sábado. A aposentação está grande, porque já está tudo pago, tudo organizado e bloqueou agora quinta-feira e vai cancelar, não tem como fazer. O evento seria para 120 pessoas. Os pais dele, que moram em São Paulo, já tinham até comprado as passagens para o fim de semana. O problema agora é remarcar a data com os fornecedores, porque quem veio remarcando casamento agora, pegou as datas desse ano todas. Aí para organizar todos os fornecedores, para conseguir marcar uma data agora, que é o problema maior. A noiva não teve tempo de desmarcar o teste de cabelo. Foi fazer, mesmo sem saber quando vai finalmente poder se casar. Tem sido muito frustrante. Querendo ou não, a gente se decepciona, a gente fica triste. O novo decreto da prefeitura, que proíbe casamentos, festas e desfiles, começa a valer na quinta-feira. Todos os eventos que estavam marcados para os próximos dias precisam ser remanejados. Aqui estão os contratos, né? A chácara mesmo nos forneceu uma nova data, para a gente estar remarcando. Porém, no dia que a chácara nos forneceu, o vestido dela já está alugado para outra pessoa. Então a gente não consegue, aqui é vestido de pré-wedding, contrato com o coral, a fotografia, os convites, decoração, cadeiras. Então é muito difícil a gente conseguir remarcar com todos esses daqui para uma data só. A Lorena organiza casamentos e tem lidado de perto com a frustração das noivas diante de tantas incertezas. O que eu sugiro para vocês, noivinhas, é que aguardem pelo menos esses próximos 15 dias para remarcar a sua data. Porque está tudo muito certo por enquanto. Vamos manter calma, manter a fé, ter muito diálogo com os fornecedores para que vocês consigam reagendar, para que vocês consigam reagistar os contratos da melhor forma possível. Porque é um momento que estamos todos prejudicados, né? Se a festa for para mais de 100 pessoas, especialistas recomendam remarcar para 2022 ou 2023, para quando a maioria da população já estiver vacinada. Até lá, continue pagando os fornecedores. Ou, se estiverem dificuldades financeiras, tente congelar as parcelas e retomar os planos num momento mais apropriado. O Vinícius tem duas lojas de locação de ternos. Diz que muitos noivos já entraram em contato para buscar uma solução. Inclusive, pessoas que tiveram que adiar o evento ano passado, com esse novo decreto, não sabem nem o que vai ser feito. Porque, praticamente, já tem um monte de evento organizado aí para março. E a pessoa recebe uma informação dessa em cima da hora e com tudo pago, praticamente. Eu já tive vários noivos e noivas me ligando para deixar em stand-by o contrato de semana que vem, por exemplo. Já está com o casamento todo pronto. A partir do momento que esse prestador ou esse fornecedor se recusa a possibilitar novas datas para agendamento futuro, se recusa a reajustar, assim vamos dizer, as condições inicialmente contratadas e impede que o consumidor ou que o contratante tenha segurança de quando poderá realizar o evento que foi programado, com toda certeza o judiciário haverá de responder e apenar essa pessoa, que haverá aí com pouco tempo, eu imagino, de resolver definitivamente com a restituição do valor que foi pago pelo contratante, pelo consumidor, integralmente.